Deus não chamou Deus não chamou você pra ficar prostrado assim Meu irmão, entenda que o que ele te já secou Sai agora de dentro dessa caverna Pois o Deus que nunca é, com você já está faltando Entre muitos o Senhor te escolheu Um talento pra você, Deus entregou Então pra que você ficar aí parado Com o talento enterrado Você não multiplicou Vai chegar o dia em que Deus irá requerer O dom e o talento que deu pra você Não queira esperar isso acontecer Por isso meu irmão, tente entender Deus dará uma nova chance pra você Vai renovar sua esperança E uma nova aliança com você Deus vai fazer Acredite meu irmão que é grande o mistério Deus hoje aqui vai renovar seu ministério Você não é um título pra viver de aparência Você é escolhido pra fazer a diferença Abre a sua boca meu irmão e profetiza Deixa que o Senhor ele se responsabiliza Levante as suas mãos e determina E agora se encha na unção Já chegou a sua hora Deus te manda eu te dizer Que pra você Deus tem vitória Vai chegar o dia em que Deus irá requerer O dom e o talento que deu pra você Não queira esperar isso acontecer Por isso meu irmão, tente entender Deus dará uma nova chance pra você Vai renovar sua esperança E uma nova aliança com você Deus vai fazer Acredite meu irmão que é grande o mistério Deus hoje aqui vai renovar seu ministério Você não é ungido pra viver de aparência Você é escolhido pra fazer a diferença Abre a sua boca meu irmão e profetiza Deixa que o Senhor ele se responsabiliza Levante as suas mãos e determina E agora se encha na unção Já chegou a sua hora Acredite meu irmão que é grande o mistério Deus hoje em que é grande o mistério Deus hoje aqui vai renovar seu ministério Você não é ungido pra viver de aparência Você é escolhido pra fazer a diferença Abra a sua boca meu irmão que é grande o mistério Deus hoje em 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 que é grande o mistério Música Eu estou decidido, resolvi lutar Não vou ficar parado vendo o tempo passar A minha vitória eu já determinei O tempo não ajuda, não anda a favor Eu vou fazer de tudo o que preciso for Mas minha vitória eu não alcançarei Sei que existem pedras pelo meu caminho Existem ciladas, não estou sozinho Deus está comigo pra me ajudar Eu vou rodar a fundo, eu vou lançar a pedra Vou matar o gigante, vou vencer a guerra Deus está comigo, eu sei Eu vou cantar e ver a muralha cair Eu vou com fé em Deus, eu irei prosseguir Porque Ele é quem garante a vitória Sei que existem pedras pelo meu caminho Existem ciladas, não estou sozinho Deus está comigo pra me ajudar Eu vou rodar a fundo, eu vou lançar a pedra Vou matar o gigante, vou vencer a guerra Deus está comigo, eu sei Eu vou cantar e ver a muralha cair Eu vou com fé em Deus, eu irei prosseguir Porque Ele é quem garante a vitória Eu vou rodar a fundo, eu vou lançar a pedra Vou matar o gigante, vou vencer a guerra Deus está comigo, eu sei Eu vou cantar e ver a muralha cair Eu vou com fé em Deus, eu irei prosseguir Porque Ele é quem garante a vitória 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 Chega de dizer não posso, não vou conseguir Quem pensa que sou fraco está pensando errado Está equivocado Eu não tenho forças, mas eu sigo um Deus que tudo tem Todo poder é dEle, não tem pra ninguém Eu sou abençoado Por Ele sou guardado Eu sou abençoado Sou abençoado Eu sou abençoado Eu não tenho forças, mas eu sigo um Deus que tudo tem Todo poder é dEle, não tem pra ninguém Eu sou abençoado Por Ele sou guardado Eu sou abençoado Sou abençoado Sou abençoado Não temo perigo Sou abençoado Deus está comigo Sou abençoado E tudo que eu tocar Abençoado será Sou abençoado Escolhido para abençoar Sou abençoado A unção de Deus em mim está Sou abençoado E quando eu te tocar Seja abençoado Seja abençoado Seja abençoado Seja abençoado Quase sendo derrotado pelos vendavais Acabam todos teus sonhos, não lhe restam mais Um sorriso no teu rosto é impossível ver Desse jeito é até difícil de viver Pensado, quase desistindo, pois forças não tem Busquei os sonhos, os teus planos foram pro além Há tanto tempo esperando, mas nada surgiu Mas é hoje Deus te entrega, Ele te ouviu Iê, 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 ele te ouviu, por isso eu te digo Irmão, Deus não te deixa, é o melhor amigo Que acalma a tempestade pra você caminhar Iê, 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 ele te ouviu e vai te atender E mesmo estando no perigo vai te defender Calou o inimigo só por te amar Ele te ouviu, foi no papel na porta Foi Deus é fiel e hoje traz resposta Mostra que é o amigo verdadeiro pra você Ele te ouviu, quando na madrugada Ele te ouviu, quando na madrugada Desesperado e sem poder fazer nada Mas hoje Ele está aqui e vai Vai fazer você vencer Quase sendo derrotado pelos vendavais Acabou todos os teus sonhos, não lhe restam mais Um sorriso no teu rosto é impossível ver Desse jeito é até difícil de viver Cansado, quase desistindo, pois forças não tem Os teus sonhos e os teus planos foram pro além Há tanto tempo esperando, mas nada surgiu Mas é hoje Deus te entrega, Ele te ouviu Ele te ouviu, por isso eu te digo E quando Deus não te deixa é o melhor amigo Que acalma a tempestade pra você caminhar E aí, e aí, e aí, e aí, ele te ouviu E vai te atender, e mesmo estando no perigo Vai te defender, calou o inimigo Só por te amar Ele te ouviu, quando bateu na porta Pois Deus é fiel e hoje traz resposta Mostra que é o amigo verdadeiro pra você Ele te ouviu, quando na madrugada Desesperado e sem poder fazer nada Mas hoje Ele está aqui e vai Vai fazer você vencer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto